Aqui tem palavra. Sem contar as 30 mil pessoas morando na rua. Nós estamos com 30 mil hoje, 28 mil e poucas pessoas. O que é um carimbo de incompetência coletiva. Certamente não fui eu que despejei, deve ter sido a justiça. É que você tem que respeitar a justiça. Se houver uma decisão judicial, claro que o governo tem que cumprir. Se não cumprir, está fazendo errado. Aqui tem palavra.